Trazendo pra vocês um clássico toca-discos da Gahar, distribuído pela Gradiente aqui no Brasil Um aparelho encantador, charmosíssimo, que realmente traz aí de volta os velhos tempos do vinil do toca-discos Com toda a sua beleza, com toda a sua graça, num equipamento que é impressionantemente bonito A gente vê aqui, parte de trás, aparelho com plaquete original, vocês vão ver a parte interna, o aparelho tá muito legal mesmo A gente vai dando uma olhada aqui no gabinete E vamos olhar aqui embaixo também O que nós vamos ver aqui? Primeiro tem toda a descrição aí da Gradiente Tem um cabo de força original, a gente vai mostrar aqui, ainda em muito bom estado Tem aqui a chave de voltagem 110 e 220 volts E tem as conexões aqui, aterramento E pros cabos RCA você, inclusive, tem a opção de escolher cabos aí de melhor qualidade também Pra ligar no seu equipamento Aqui, lado esquerdo, lado direito Muito bem conservado também as entradas RCA Dobradiças em muito bom estado Eu vou virar, vou conectar, a gente já vai ver essa beleza funcionando, eu já volto Já virei o tocadisco, agora nós vamos poder apreciar esta beleza de equipamento Um legítimo garrar, não é? A gente tá vendo aqui a tampa ainda original com a plaqueta da Gradiente A gente vê um aparelho que tá muitíssimo bonito É realmente difícil já encontrar equipamentos nessas condições A gente tá vendo aqui, ó, plaqueta da Gradiente também A gente vê toda a madeira em muito bom estado A gente vê a parte também de chapa aqui Em muito bom estado Eu vou mostrar aqui tudo, né? A tampa tá muito perfeitinha Tem um detalhe aqui Só, é um triscadinho Nada, nada, nada Quase não se percebe Eu vou abrir a tampa A gente vê que ela se mantém aberta, né? Tem um sistema de dobradiças diferente das tradicionais aí com molas É um sistema muito interessante, funciona muito bem A gente tá vendo aqui atrás, não tem trincado nada, nada, nada Dobradiças muito legais mesmo A gente vai vendo aqui por cima já Tanto a parte metálica do equipamento Quanto também do gabinete Não apresentam Defeitos Nenhum tipo de Noda, marca Que a gente possa Tá se referindo A gente vê aqui um prato muito bonito Pino central Para o sistema automático, né? Muito legal Difícil de encontrar esse sistema funcionando hoje também, né? A gente vê muitos aí Mas esse aqui eu diria que até É um aparelho hoje decorativo Um aparelho que chama muita atenção Porque poucos modelos vão ter Esse sistema funcionando E esse daqui tá funcionando perfeitamente Como a gente vai ver daqui a pouquinho A gente tá vendo aí a torre tradicional da Garra Aqui atrás Bem embaixo do peso Nesse local Vem escrito A procedência inglesa Do equipamento E aqui a gente tá vendo também O hand skating É onde você pode regular Braço levantador E o braço tradicional da Garra Vem escrito aí na Shell Garra Originalzíssima Com a haste metalizada inox E tá equipada com a cápsula que vinha nela também, né? Pickering Com uma agulha DAT É uma DAT É... Modelo original também Aqui a gente tá vendo A descrição Garra 630S E as alavancas aí Também em muito bom estado A gente vai fazer o teste Então, né? A gente vai preparar pra colocar um disco A gente coloca aqui Coloca aqui por cima E a gente liga E a gente liga O sistema manual E depois a gente vai pro automático Ele faz o tudo Automaticamente, né? Então a gente já levantou o braço Ele desce o disco Vai Pra primeira música Desce suavemente A gente vê um sistema É... Um mecanismo automático aí Funcionando com precisão mesmo, né? A música começa A captação a gente vai ver Que é muito boa também Vou aumentar um pouquinho Lado direito aqui, ó Lado esquerdo Tocando muito bem Tem um braço bem estável aí, ó Muito gostoso, né? Um aparelho assim Que é super charmoso Chama atenção mesmo A gente vai levantar aqui Mostrar que também está funcionando O levantador, né? Pode baixar na outra faixa aqui, ó Sem problemas E a gente vai partir também agora Pra finalização Mostrar o automático Funcionando na finalização Ele vai lá pro descanso E faz o desligamento Ah, gente O aparelho é uma graça Funcionando perfeitamente Super charmoso Com certeza As crianças aí Quem nunca viu Vai gostar muito de ver Esse equipamento Em funcionamento Eu vou ficando por aqui Agradecendo mais uma vez A atenção de vocês Acompanhando nossos vídeos aí Dando as sugestões Críticas, né? Sempre dando uma opinião Dos seus próprios aparelhos A gente aguarda vocês No próximo vídeo Se Deus quiser Até lá Grande abraço a todos Tchau 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 Tchau